Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Relatos Sobrenaturais. Eu sou o Fábio e antes de começarmos não esqueça daquele super like. De se inscrever se é a primeira vez aqui com a gente também de comentar. Pois sua opinião é muito importante e não esquece de seguir nossa página no Facebook. Então chega de enrolação e vamos ao vídeo. Desde seu início em 2013, Invocação do Mal é uma das franquias mais populares do terror moderno, com dois filmes e cinco derivados. Enquanto as tramas e assombrações variam de projeto para projeto, muito é baseado nas experiências paranormais dos exorcistas Ed Lohan e Warren, vividos nas telonas por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Os dois são figuras conhecidas nos Estados Unidos, tendo mais de 4 mil casos sobrenaturais investigados desde a década de 1950. Assim como nas sequências, o primeiro Invocação do Mal é baseado em um desses casos reais. A trama do longa é especificamente inspirada na história da família Perron. Segundo os relatos, o casal Roger e Caroline Perron compraram uma propriedade antiga em Rhode Island durante o inverno de 1970. O lugar, chamado de antiga propriedade Arnold, tinha cerca de 80 mil hectares, com uma elegante casa de dez quartos que acomodaria a bem os dois e também suas cinco filhas. Mas logo que chegaram ao local, o casal relatou ter sentido uma energia estranha do local, não exatamente perversa, mas apenas carregada. Ao se mudarem para casa, os eventos estranhos começaram a acontecer. Primeiro, as meninas mais novas acordavam os pais na madrugada, chorando por ter ouvido vozes de supostos fantasmas enterrados nas paredes. Após o susto inicial, a família relatou que as aparições se tornaram mais frequentes, porém amigáveis, com presença à calma. Isso foi escalando com fenômenos sem explicações, como camas levitando alguns centímetros do chão, quadros e cadeiras sendo derrubados em explicações, e manchas desconhecidas que apareciam e sumiam sem intervenção humana. Mais tarde, a família descobriu que comprou a casa sem terem lhe contado do histórico. Oito gerações anteriores haviam vivido e morrido na propriedade, com um passado aterrorizante marcado por assassinatos, estupro e suicídios. Logo, os perron começaram a ser visitados por espíritos mal intencionados, que puxavam as pernas e cabelos das garotas, batiam as portas e os deixavam acordados a noite toda com pedidos de ajuda. O que agravou toda a situação foi a chegada do espírito de Bateba Sherman, supostamente uma bruxa satanista que se enforcou de trás do celeiro da casa. Sua perversão contra Caroline Perron era tão grande que não só a mulher afirma ter sido torturada pela entidade, como também ter sido possuída por ela. É aí que os Warren entraram em cena. O casal de exorcistas foi chamado para a propriedade, onde conduziram diversas sessões espíritas e exorcismos para lidar com as forças do mal. Andrea Perron, uma das filhas, chegou a escrever um livro sobre sua experiência na casa, descrevendo o exorcismo de sua mãe, e a noite em que pensei ver minha mãe morrer foi a mais aterrorizante de todas. Ela falava com uma voz que nunca ouvi antes, e alguma força que não é deste mundo arremessou por seis metros até outro quarto, falou em House of Darkness House of Light, 2011. Diferente dos filmes, a presença dos Warren só piorou as coisas. O casal não conseguiu expulsar os espíritos raivosos, e a família Perron abandonou a antiga propriedade Arnold em 1980.